Tudo por deixar as coisas para a última hora. No ensino primário, já não há vagas para a primeira classe em todas as escolas da cidade de Maputo. A meta para este ano já foi atingida, mesmo antes do fim do prazo 31 de dezembro de 2019. Mas até agora, pais que procuram matricular para a primeira vez os seus filhos no Sistema Nacional de Educação. Entretanto, matrículas para o ensino secundário já iniciaram. No terceiro dia, algumas escolas secundárias da capital registram filhas longas. Por exemplo, na escola secundária Jusina Machal são esperados cerca de 350 novos alunos da oitava classe e 480 para a 11ª classe no presente ano letivo. O cenário quase que se repete na Francisco Manhanga. Filhas longas, mas com atendimento céler. Os alunos encarregados de educação aproximam-se da instituição para regularizar a sua situação. Contudo, a Manhanga poderá receber mais alunos de novos ingressos que a escola secundária Jusina Machal. Para a oitava classe, por exemplo, são esperados 600 alunos e 500 para a 11ª classe. Diz-se alentar que o início das aulas está marcado para o próximo dia 4 de fevereiro à escala nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto